Música Mais uma vez estou aqui na sua casa, obrigado por ter deixado a sua porta aberta. Trago para você o melhor da poesia brasileira e mundial. Olá pessoal, hoje nós temos a participação da poeta e atriz Eliana Tavares. Eu vou começar aqui com o poema Flores do Desejo, do poeta acobatense Elton Cipião. Aliás, a Eliana Tavares vai declamar somente poetas acobatenses. Flores do Desejo E quero-te dentro da força de um amor invencível, um amor que apenas nós dois possamos compreender. E desejo de toda nua, despira de todo conceito e preconceito que possa separar-nos. Anseio pela tua boca, num beijo onde nossas línguas extravagantes nos enunciem o vocabulário proibido do prazer. Tu és a rainha do meu mundo, e este apenas se torna pequeno quando estás longe de mim. Ao mínimo pensamento de que te afaste da minha presença, torno-me um psicótico, então começo a ter medo do homem que sou. Do outro lado do muro existe o desconhecido, e o que é desconhecido sempre nos causa medo. Me avise quando resolveres pular no abismo e conhecer a verdade existente por detrás dele. Quero ir junto contigo, não é da minha vontade ficar aqui sozinho. Agora o meu espírito apenas aceita morar nas ilhas de ti. O meu corpo não abre mão de habitar no país dos teus abraços. Nadamos sempre contra a corrente. Não tem jeito, somos jovens. Isto não poderia ser diferente. Vou plantar no jardim dos teus lábios. Vou plantar as flores surreais dos meus beijos. Vou colher no campo do profundo da tua garganta os belos lírios dos teus gemidos mais românticos. O coração me pergunta se está tudo bem. E eu respondo perguntando, cadê esse amor que tanto me faz bem? Que tanto inspira os poetas? E que deixa partir? E eu não esqueci? O amor está dentro de mim. Não me pergunte. É só você sentir. Pois eu sou você. E você sou eu. Foi-se amada. Mas o amor permaneceu. Roberto Facuro. Quando fala o coração. Eu vou declamar aqui mais um. Um poema meu. Soneto do silente amor. O amor encontra a fala que o expressa. E a fala que o expressa, média alma? Será o atroz silêncio que mais tece o amor entre duas mãos que bem se espalmam? Profundo é o rubor que atinge as nuas faces cujo amor preenche o olhar, tornando o vã fala que insinua saber bem mais por verbos manejar. Sempre temi palavras sobre o amar, que mais profundo é no estar calado, ganhando tempo assim no deslizar. Que o amor sem fala é mais falado, pode-se comprovar no nosso olhar, que escreve e lê no silenciado. O rio e os remos do Leonardo Sola Um dia mais, um dia menos, já não importa o que seremos, o que seremos. Um dia mais, se tudo é imenso, um dia menos não nos pertence. Um dia mais, são as nossas rugas, com seus desenhos de tartarugas. Um dia mais, um dia menos. Ao negro rio, com os nossos remos. Do poema Espelho Mágico de Carlos Guilherme Campos Costa Eu quero esquecê-la, porém não tenho a receita. Quero adorá-la, porém não existe a recíproca. Quero morrer, porém preciso viver. Quero então viver, porém não há esperança. Quero agradá-la com mais franco sorriso. Quero agredí-la com as forças das minhas mãos. Quero afagá-la com carícias e doces beijos. Quero ofendê-la com palavras estúpidas e sujas. Quero gritar ao mundo o quanto te amo. Quero esquecer e não ver objetos que lembrem o seu nome. Quero chorar a sua alegria. Quero rir da sua desgraça. Quero então olhar o espelho e jamais vê-la. Poesia de Pascal da Cabeça Nathanael de Alencar A verdadeira moral, zomba da moral Disse Blaise Pascal Como meu pai disse, sem saber dele Que o errado pode ser o certo E o certo pode ser o errado O que é um homem na natureza? Um nada em relação ao infinito Um tudo em relação ao nada Um ponto a meio entre nada e tudo Disse Blaise bem Pascal da Cabeça Também meu pai disse Do homem de uma junção de ausência e presença Maria Baiana Do poeta cubatense Tote de Artigas Foi na baixa do sapateiro que viu Maria pela primeira vez Me olhou com seus olhos de céu sem nuvens Pedindo-me naquele infinito Depois desceu comigo no elevador Lacerda E eu tinha a impressão que subia para o paraíso No pelourinho amarrou com seus cabelos loiros Meu corpo nas suas curvas morenas Na praia da barra Em seus lábios grossos e sedutores Mergulhei em beijos salgados de mar No farol da barra Ao entardecer luminoso Guiei-me pela luz em seu olhar Na ongina De mãos e corações unidos Nossos passos marcaram as areias macias Mas foi em Itapuã Que trocamos todo, todo o nosso amor Lágrimas de Claude Forgeron Lágrimas As lágrimas que agora caem Caem silentes Ferindo-me a face Mas a dor é cardo que renasce Como da semente que na terra cai A que zera que o olhar secasse Como a terra que nem espinheiro nasce Terra estéreo Que vão tornar-se a sementeira Como a face seca de uma caveira Soneto bandido De minha autoria Não demores mais Venhas desnuda Que a veste é uma coisa que atrapalha Também não fales nada Venhas muda Que o tempo esgota E esta memória falha A minha língua lamba bem a tua Nos buracos das bocas encantadas Depois que eu desça sobre as tuas ruas A minha língua bem caramelada E assim eu volto a olhar a sua face Numa trilha sonora de gemidos Minha alma na tua alma misturar-se E após pagar o hotel Que em vão nos caçem Em vão, pois nosso amor é bem bandido Fugindo para assim mais encontrar-se O poeta é um plagiador Plagia tão perfeitamente Que plagia que adora a dor Que verdadeiramente sente O poeta é plagiador Plagia o pôr do sol Que inunda a alma E traz a saudade De algum amor E rima com dor Com flor Com calor Plagia mais ainda Pois todos os poetas Falam de amor Por isso ele é plagiador A lágrima que chora Não é sua lágrima verdadeira É cópia Da lágrima de alguém Que chorou e pingou Em seu coração Em lágrimas verdadeiras E não plagiadas E não plagiadas Pois sua tristeza Ele canta em verso E prosa Fingindo que é alegria A alegria que realmente não sente O poeta é um plagiador Pois tudo que se poderia cantar Desde a dor até o amor Todos os poetas Todos os poetas já cantaram E já Plagiaram Quando Quando o leãozinho almoça A derrua rejuvenesce Quando o fogo exige a sua parte A terra enrubece Quando a morte lhe fala do amor A vida estremece Quando a vida lhe fala da morte O amor sorri Na vila dos pescadores Natan de Alencar Lá fora mais uma morte A rota desce Voa Sinto-lhe as asas rente Enquanto os pescadores Posam para a foto Com seus arenques Dentro do ônibus O medo O piloto quer parar Ninguém sai Somos cidadãos Somos cidadãos A morte também está dentro Quem chegar logo O terno e perigoso rosto do amor Jacques Trévert O terno e perigoso rosto do amor Me apareceu numa noite Depois de um dia Muito comprido Talvez fosse um arqueiro Com seu arco Ou ainda um músico Com sua arpa Não me lembro mais Nada mais sei Tudo que sei É que ele me feriu Talvez com uma flecha Talvez com uma canção Tudo que sei É que me feriu Feriu aqui no coração E para sempre Ardente Muito ardente Ferida de amor Tortura Carlos Guilherme As nuvens escuras Escondem o azul do céu Assim como a face Da odalisca O véu Por trás do feio O belo Do pesadelo O sonho O castelo Da carranca Também há o sorriso Do inferno Há o paraíso É preciso ser paciente Nesta vida turva Obscura Ser humano Um pouco gente Por mais que haja tortura É preciso ver tudo Com esperança Sem revanchismo No coração O amor Esquecer-se do tempo Ser criança E contra o fuzil Mostrar Enfim Uma flor Canção do mês de maio Jack do Rever O burro O rei E eu Estaremos mortos amanhã O burro de fome O rei De tédio E eu De amor Um dedo de giz Na lousa dos dias Escreve nossos nomes E o vento dos álamos Nos nomeia Burro Rei Homem Sol de pano negro Já nossos nomes Foram apagados Água fresca Dos pastos Areia Dos areais Rosa Do roseiral vermelho Caminho dos alunos O burro O rei E eu Nós estaremos mortos amanhã O burro de fome O rei de tédio E eu de amor No mês de maio Eliana Tavares Um menino especial Angustiava a família do menino A espera de quem pra nascer estava Enfim, segundo determinou o destino Finalmente, aquele rebento chegava Foi uma só folia A avó com taquicardia O suor no rosto da tia A ansiedade A noite, o dia Todavia Com sabedoria A nossa alma Ela afagava A mãe do menino Calava fundo Com calma Explicava Que abrindo o coração Pra luz deste menino Acenderíamos uma chama Eterna Um dom divino E assim transformou o menino Na família todo o sentimento A vinda virou morada Um menino especial Um eterno encantamento O coração florescia de tanto amor cultivado Ele Jardim de auspicioso Éden Pelo menino semeado Continuamos a colher os frutos E ele sempre bom jardineiro E há quem diga que este É o ofício do amor verdadeiro Mas ainda estamos aprendendo Das lições da vida E seus significados Sobre amores especiais E meninos encantados Loja de flores Jacques Trévert Um homem entra na loja de flores E escolhe flores A florista embrulha as flores O homem enfia a mão no bolso Para pegar o dinheiro Dinheiro para pagar as flores Mas de repente Ao mesmo tempo Ele põe a mão no coração E cai Enquanto cai O dinheiro roda por terra Depois as flores caem Ao mesmo tempo que o homem Ao mesmo tempo que o dinheiro E a florista fica ali Vendo o dinheiro que roda As flores que murcham O homem que morre Tudo isso é muito triste É claro E é preciso que ela faça alguma coisa A florista não sabe o que fazer Não sabe nem por onde começar Tortura de Carlos Guilherme As nuvens escuras escondem o azul do céu Assim como a face do Adalisca O véu Por trás do feio, o belo Do pesadelo, o sonho, o castelo Da carranca também há o sorriso Do inferno ao paraíso Do inferno ao paraíso É preciso ser paciente Nesta vida turva e obscura Ser humano é um pouco gente Por mais que haja tortura É preciso ver tudo com esperança Sem revanchismo no coração O amor Esquecer-se do tempo Ser criança E contra o fuzil Mostrar, enfim Uma flor Há tantas coisas por fazer Pelo homem que morre Pelas flores que murcham E com o dinheiro Esse dinheiro que roda Que roda E não para de rodar E quando pensarem De Mário Torres vir Que me afoguei Eis que venho à tona Mais forte Mais belo E impetuoso Libertado do medo E da covardia De ser e de fazer Preparado para aceitar Que o que era E fazia antes Ficaram amarrados A uma pedra Do fundo Das águas Que vão guardar Minhas fraquezas Que antes achava Serem as minhas forças Meu grito Meu salto Meu bote Agora vão para cima E não mais Para baixo Cortejo Jacques Prévert Um velho de ouro Com um relógio do iluto Uma rainha de recados Com um rapaz da Inglaterra E trabalhadores da paz Com guardas do mar Um lussardo da corte Com um bobo da morte Uma cobra de café Com um moinho venenoso Um caçador da corda bamba Com um dançarino de cabeças Um marechal de espuma Com um cachimbo na reserva Um menino chato vestido de negro Com um cavaleiro de maiô Um compositor marcado Para morrer Com um malandro de música Um apanhador espiritual Com um orientador de guimbas Um afiador da guerra do Paraguai Com um nomeante de tesouras Uma freira de bengala Com um tigre de São Vicente de Paulo Um professor de porcelana Com um reparador de filosofia Um fiscal da tábua redonda Com um cavaleiros da companhia de gás Um pato em Santa Helena Com um Napoleão com laranja Um coveiro de Samotrácia Com uma vitória de cemitério Um rebocador de família numerosa Com um pai de alto mar Um membro da próstata Com uma hipertrofia da academia de letras Cansei dos poemas De Mário Torres Filho Sobre amores E problemas Das palavras rimadas Das histórias contadas Cansei Repulsarei o punho da alma Voltarei a escrever Quando minha vida ganhar nova Vida Ganhar nova prosa Ou então versos De preferência Com uma linda rima Pode nem ser perfeita Mas que definitivamente Combine com o meu novo E descansado Coração Jurinha De Jacques Prévert Diz não com a cabeça Diz sim com o coração Diz sim ao que ama Diz não ao professor Está de pé Sendo arguído E todas as perguntas De são feitas De repente Morre de rir E apaga tudo Os números E as palavras As datas E os nomes As frases E as armadilhas E apesar das ameaças Do professor Debaixo da vaia Dos meninos prodígios No quadro negro Da desgraça Com um giz De todas as cores Desenha o gosto Da felicidade Vila Socorro De Facoro Perdeu-se o sono Perdeu-se a vida Queimou-se o lar Ficaram As feridas As lágrimas escorrem As pessoas correm O fogo avança Ouve-se o choro De criança A vila arde em chamas A mãe pelo filho chama As sirenes pedem passagem Cessa-se o fogo E muda-se a paisagem O gato e o pássaro Jacques Travert Uma cidade escuta Desolada O canto De um pássaro Ferido É o único pássaro Da cidade E foi o único gato Da cidade Que o devorou Pela metade E o pássaro Deixa de cantar O gato Deixa de ronronar E de lamber o focinho E a cidade prepara Para o pássaro Funerais maravilhosos E o gato Que foi convidado Segue o caixãozinho De palha Em que deitado Está o pássaro morto Levado por uma menina Que não para de chorar Se soubesse Que você ia sofrer tanto Lhe diz o gato Miau Teria comido ele todinho Miau E depois teria te dito Que tinha visto ele voar Voar até o fim do mundo Ah, se soubesse Que você ia sofrer tanto Menina Lá onde o longe É tão longe Que de lá Não se volta mais Você teria sofrido menos Só tristeza Só saudades É preciso nunca Fazer as coisas Pela metade Miau Bem, espero que vocês Tenham gostado hoje Das declamações Que foram feitas E aguardamos Eu aguardo que você Deixe a porta aberta Para que nosso programa Possa entrar Na próxima vez Na próxima oportunidade Saudações poéticas E até mais Tchau